Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo. Vou tentar ser youtuber pra vocês dessa vez, tá? Eu tô indo fazer uma coisa aleatória no meu dia. Hoje é quarta-feira aqui no Japão, duas horas, uma e meia da tarde. Vem comigo! É galera, hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2020. E essa semana, do fim de semana passado pra cá, o Japão tem passado por uma situação muito severa aí, ó. Dá pra ver no horizonte as nuvens bem carregadas. Então muitas regiões do Japão, inclusive a região sudeste do Japão, se eu não me engano a região de Kyushu. Foi bastante castigada com enchentes, né? Fortes chuvas aí. Nós estamos aí indo pra meados do verão de 2020. Normalmente nessa época do ano tem bastante chuva forte e bastante tornado, bastante tufão. Mas choveu muito forte mesmo na região de Kyushu. Há uns dois, três dias, né? Várias cidades lá alagadas. Mais de, acho que, 30 mortos e alguns desaparecidos, se eu não me engano, ok? Vou colocar algumas imagens. Não tem nada a ver com o conteúdo do vídeo de agora, mas vou colocar algumas imagens pra vocês darem uma olhada no que aconteceu lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É tsunami, enfim, agora as enchentes, né? Então é bem complicado. Passam bastante rios dentro de cidades aí. É, não é fácil não. Então galera, em função da pandemia, vários órgãos, estabelecimentos aí, né? No caso órgão público, estão fechados no Japão. Um deles é o centro de reciclagem de lixo. Que eu já fiz alguns vídeos, eu vou colocar no canto direito da tela, dá uma assistida lá. Tenho certeza que a grande maioria de vocês, novos inscritos, não assistiu. É uma coisa muito interessante sobre a reciclagem de lixo no Japão. Que é uma coisa que eu gostaria que funcionasse no Brasil, fosse uma coisa comum no Brasil. E infelizmente não é. E pelo motivo da pandemia, como eu estava dizendo, o centro de reciclagem que eu cito nesse vídeo do canto direito aí, está fechado. Só vai reabrir em setembro. A previsão, né? Setembro. Mas alguns mercados, algumas lojas aqui no Japão, tem um básico de reciclagem, tá? Por exemplo, lata de spray, outras coisas que eu tenho lá em casa, eletrodoméstico quebrado, não dá pra jogar aqui. Mas o básico, lata, vidro, pet, garrafa pet, eu consigo jogar aqui. Até porque foi aqui que eu comprei a maior parte desses produtos. Então eles não se importam de eu vir jogar aqui. Tá, ó. Pode ver aí na frente, já tem alguns sacos, ó. Tá vendo? Separados pro caminhão da reciclagem vir pegar. Nossa, tô falando muito errado hoje. Na verdade, eu trouxe praticamente, meu apartamento inteiro tava lixo puro, né? Isso aqui que eu mostrei, ó. Eu que virei essa pedra. O pregão dela tava virado pra cá, mano. Na verdade, aqui é vidro. Então, galera, eu vou jogar certinho. Separado ali. Depois eu volto falando com vocês. Aí, coincidentemente, o rapaz que leva os vasilhames separados já, né? É o mesmo que traz as bebidas, né? Ele traz as bebidas e leva, ó. Tá arrastando pra perto do caminhãozinho ali pra carregar. Aí, dentro do caminhão tem uns pallets de bebida. Lá naquele outro contêiner azul que tem ali. Eu acho que é papelão, se eu não me engano. Interessante, né? Então, é uma coisa que é normal, é comum aqui no Japão. E no Brasil não funciona, né? O lixo é tudo misturado. É um lixo que cheira mal, né? Lixo orgânico misturado com lixo... Não orgânico. É, né? Queimável ou não queimável? É, queimável ou não queimável. Incinerável ou não incinerável. Eu lembro que a gente foi passear em 2015. Eu fui passear em 2015 no Brasil. E... Mas eu separei o lixo, né? Mas mesmo assim... A coleta não vem seletiva, né? Vem um caminhão de lixo só pra levar tudo. Então, é cultura. É questão cultural já mesmo, né? Eu acredito que tem alguns lugares do Brasil que tem a seleção de lixo, né? Mas em casa é muito prático você ter esse hábito, galera, de separar o lixo, né? É interessante. Já virou costume pra mim, né? Tem muita coisa da cultura japonesa que... Acaba ficando, né? Fazendo parte do cotidiano de um estrangeiro que mesmo quando eu retorno para o Brasil... Eu continuo fazendo. Isso é bom, né? Hábitos positivos, assim, é sempre bom manter, né? Vovôzinho, meio da rua de bicicleta. Galera, é um vídeo curto, mas no intuito aí de estar mostrando uma partezinha do meu dia pra vocês... Eu agora, neste exato momento, eu tô indo num mercado... Fica em outra cidade... É um mercado que... O que foi? Você tá com cartão, assim? Eu tenho. É um mercado que vende no atacado, na verdade. Vende pra dono de restaurante, pra dono de hotel, esse tipo de coisa. Vende pacotes, assim, em maior quantidade. Porém, o preço é bem mais em conta, pra quem tem o cartão, né? De, de... Tipo, membro do mercado. Que é esse cartãozinho aqui, ó. Não sei se a câmera conseguiu focar aí. Você tendo esse cartão... Você faz uma única vez esse cartão. Você tendo esse cartão, você consegue pagar preço de atacado. Mesmo você não sendo atacadista, né? Você não tendo comércio. Então, é interessante. Lá vende bastante coisa. Inclusive, tem frango do Brasil. Da Sadia, da Perdigão. Pacote de frango... De dois quilos. Como eu tô de dieta, eu vou comprar algumas coisinhas lá. Pra manter o foco aí no verão do Japão agora. Que teve seguidor do canal aí falando que... O shape do Yuji no verão de 2020 é barril. Você vai me ver ainda sem camiseta ou sem vergonha. Então, é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Assistam os vídeos que eu indiquei no... No cards, no canto direito da tela aí. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo aqui neste mesmo canal. Aqui é você no Japão. Quarta-feira, mó movimento de carro aí, ó. Não é mole não. Muita gente trabalhando. Muita gente não está trabalhando. Bastante pessoas desempregadas. Apareceu no canto direito da tela aí também o vídeo sobre desemprego e como está a situação atual do Japão. Assistam por gentileza. Tchau.